ai mano vem aqui ó mais uma coisa aqui pra gente resolver salona vagabunda ela quebra aqui ó aí o bagulho fica solto e adivinha o que acontece ó vai lá gasta tudo o cubo gasta tudo o cubo o que eu vou ter que fazer um cubo é 80 reais para trocar é 50 reais ou eu rodo só com o freio de trás que é perigoso eu vou ver mano olha sinceramente não adianta desistir vamos resolver isso aí amanhã eu vou ver a minha habilitação se o cara falar assim a é oito meses de caçação é seis meses de caçação eu vou botar freio a disco vou botar vou botar é isso aí falou eu vou botar é isso aí